Eu bebo sim, estou vivendo... Morre, miserável. Morre. Tu quer mais cachaça? Olha, periquita. Nunca mais eu bebo na minha vida, ó. Que? É só curar essa ressaca e tu bebe de novo. Toda vez tu fala isso. É sério, periquita. Essa glacial quase me mata. Tá doida? Ai, meu Deus. Nunca mais eu bebo. Sim, eu sei, né? Só potoca, mano. Qual foi, Tamatá? Fala tudo, Tiago. Vou jogar uma bola, mano. Que é, Tiago? O que tu quer? Ei, periquita, deixa o Tamatá jogar uma bola com nós ali, pô. Ei, mano, eu não sou mãe dele, não. Ei, mano, mas tu bate nele toda hora. Pensei que era tu que era mãe dele. Eu acho que ele não vai querer ir, não, que ele tá morrendo. Nessa carniça já até foi. Ei, mano, não, Tamatá não dá mais pra gente ficar junto, não, mano. Tu bebe muito. Ah, periquita, eu te prometo, cara, que eu vou parar de beber. Sério, mano. Fazer dia que eu não bebo mais nenhuma. Que fazer dia que tu não bebe mais nenhuma, mano? Tu bebe todo dia. Que nada, periquita. Quase eu não bebi essa semana. Semana eu bebi bem pouquinho. E vê se o Vara aqui em casa é bonzinho, porque se tu Vara, porre, mano. Vai pra rua de novo. E aí, tu tá bom mesmo? Claro que eu tô bonzinho. Fazer dia que eu não bebo, acredita? Tem que dar bom exemplo pro teu filho aí. Olha meu filho. Papai te ama. É que tá grande ele. Olha o neném do papai. Vai te embora daqui, Tamatá, vai? Que for já, periquita. Tá vendo que você é filho do vizinho, seu bêbado? É que eu pensei que eu tinha um filho, ó. Eu boto é pra beber.